Abertura Apreensão de 6 kg de maconha tipo skunk aconteceu na madrugada do último domingo, por volta de uma hora. Policiais civis receberam denúncias sobre a droga que estaria chegando ao porto de Manacapuru, em um barco vindo de Tefé. Montamos a equipe, fomos até o barco, na passagem dele aqui para o Manacapuru, e na abordagem lá o campo farejador conseguiu localizar uma mala, dentro dela estavam 6 tabletes de maconha tipo skunk. A ação contou com participação de agentes do departamento de investigações sobre narcóticos, o DENARC, e agentes da Receita Federal. Durante essa operação ninguém foi preso e a droga apreendida foi encaminhada para a primeira delegacia interativa de Manacapuru. Contamos aí com o apoio também do DENARC e com o cão farejador da Receita Federal. Até o presente momento não conseguimos identificar quem estava com a mala, mas as investigações continuam para tentarmos localizá-la. O delegado ainda ressaltou a importância da população em denunciar casos como esse. A população tem sido uma grande ajuda para a polícia, passando as informações em relação a crimes, e nesse sentido temos conseguido combater mais crimes aqui na nossa cidade. Eu estou aqui com a minha equipe para dizer o seguinte, foi boa ou não foi essa notícia? Foi boa, foi boa. Então no 3 a gente vai comemorar, tá certo? Porque é menos droga, né? Tá certo? 1, 2, 3! 6 quilos a menos, meu povo, para entrar nas bocas de fogo, né? 6 quilos a menos para seduzir a nossa juventude. Belíssimo trabalho da polícia de Manacapuru, infelizmente vinha de ter fé, minha gente. Infelizmente vinha de ter fé, né? Grande trabalho aí do DENARC junto com a Receita Federal, tá tudo certo. Então o Manacapuru menos droga, o povo lá tá comemorando. E olha só, minha gente, já no Parque Mauá não estão comemorando dessa maneira que eu fiz aí. Sabe por quê? Porque não tá fácil, meu povo. Os moradores do bairro estão com medo e pedindo ajuda da polícia. Sabe por quê? Porque eles nem estão conseguindo mais sair de casa por conta da insegurança. Quem foi lá? O Vanderlei Modesto conversou com a população e traz a matéria completa aqui pra gente na tela do Damira. O bairro é Jardim Mauá, bem próximo ao Distrito Industrial. Aqui está faltando duas coisas. Ônibus e segurança pública. Bem na entrada do bairro, nós somos recepcionados por três containers abandonados. Aonde, segundo a população, os bandidos se escondem. Eles praticam roubo, assalto, aqui dentro do bairro, e se escondem lá. Durante a noite, esse local é o fumódromo, é o xeródromo. É o motel. Motel Calango. Pera aí, motel Calango, motel Calango no mato. Aqui, os bandidos fazem de motel. As ruas são desertas. A população está vendendo as casas. Onde era empresa, hoje virou garagem. As empresas fechadas. O comércio aqui do Jardim Mauá parece uma cadeia. Olha só. Tudo gradeado. Devido à ação dos bandidos. Posso falar com você um instante? Tudo bem, prazer. Vanderlei Modesto, do SBT. Diz uma coisa, por que é essa grade aqui? Essa grade aqui é mais pelo roubo, né? Sempre tem roubo aí na comerciaria da moça, aí, pra evitar o roubo. Como ali na outra comerciaria, ali em cima também tem. E os bandidos não tem hora do dia nem da noite? Não tem hora, não. Aqui, eles chegam aqui, fazem o que querem, bagunçam. Isso aqui é uma proteção pra gente, já. Eu sei que o cidadão de bem fica preso e o bandido solto. É, infelizmente. O Jair Souza dos Santos, ele é comerciante e é flamenguista. Eu também sou, agora é nosso flamengo, hein? Mas tem a volta. Tem a volta. Me diz uma coisa, que história é essa, Jair? Os comércios, tudo na grade por causa dos bandidos? É, tudo nas grades mesmo. Quando dá meio dia eu tenho que fechar. Por quê? Por causa do assalto, mano. Tá demais. Tá demais, já. Meio dia eu fecho. Meio dia eu fecho. Se não fechar. Vamos, leva tudo. Cidadão, a gente tá fazendo uma matéria a respeito da falta de vergonha das autoridades competentes de eu colocar segurança. Se eu pague IPTU, se eu pague imposto e não tem segurança, eu tô vendo aí, começa tudo na grade. É verdade, porque aqui a gente tá correndo risco muito grande, a qualquer momento, a qualquer hora. Inclusive aqui, praticamente, eles escolhem até o dia, eles sabem de tudo, entendeu? Porque às vezes você pode perceber que todos os comércios aqui possuem grade. Inclusive, praticamente de dois, três dias eles estão voltando. Parece que eles se combinam. A maioria sempre é moto. E sempre acontece o comércio ali em cima, praticamente numa semana só ele foi assaltado três vezes. É incrível isso. As imagens são de Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Pei! Cadê Wanderlei Modesto pela matéria? Povo do Parque Mauá, compromisso com vocês, fomos até lá pra mostrar a realidade pras autoridades públicas. Agora o que me chama a atenção, minha gente, o que me chama a atenção, e eu tenho certeza que você aí de casa também teve a situação, a sua atenção redobrada pra essa situação, sua situação redobrada pra essa situação, pelo amor de Deus, Luiz, né? Traz pra mim aqui, Gisele, eu quero mostrar pra você detalhadamente o Emerson Santos, né? Lá no Parque Mauá, né? Se não é o Emerson Santos, é o cover dele. Olha só, minha gente, o comerciante, como é que ele está? Enche a tela, Gisele, pra mim, por favor. Olha como é que o comerciante no Parque Mauá está abrindo o seu negócio. Com grátis! Por quê? Porque tem comerciante que já foi aí assaltado três vezes, teve outro que já foi assaltado duas vezes, né? Aí, como bem disse, o morador de duas vezes na semana aparece um bandido lá pra levar a renda do camarada. Aí eu pergunto, é dessa forma... Traz pra mim, Gisele. Eu pergunto pra você em casa, é dessa forma que tem que ser? Não! É dessa forma que nós precisamos nos comportar? Não! E por que que nós estamos sendo tratados assim? Hein? Qual é a área de lá, minha diretora? 26ª SICOM. Eu sei que vocês têm um compromisso, eu sei que vocês estão sempre operantes, mas nós necessitamos que haja uma resposta sobre esse caso, que haja uma resposta pro cidadão de bem, que haja uma resposta pra quem trabalha de verdade, pra quem não anda na vagabundagem, que nem esses bandidos, tá certo? Então a gente espera aí que as coisas possam mudar e nosso compromisso com o pessoal do Parque Mauá, se mudar, mostra pra gente, tá certo? Com a imagem do cidadão atrás das grades, nós vamos pro comercial aí, o cover do Emerson Santos, já já a gente volta. Atenção à rede, quem tiver no local aí, gente, a gagora, liga o giroflex aí, que a Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!